O que você vê? This is crazy É que eu domino essa party É que eu domino essa party É que eu domino essa party É que essa mina é minha hottie Quando eu tô com o olho do Zoom E o mano é trampando essa humilha jovem Eu queria te falar que ela é my moon Mas não é o meu moon Vivo no sub-moon Tô cansado em my room É não só eu sou verão Mas sempre me superam Quando essa party tu bate cabeça E começa a pular O mano é só o trapestado Não adianta me alcançar Minha babia de alucinar Bate cabeça sem parar Elas começam a rebolar Já dão de peita do flash Não é fácil aqui chegar Fazendo um jogo virar Sou verdadeiro trapestado O meu jogador é la causa Joga tocar no biquíni em marro Tô atacando nova sensação Fazendo show em todo lado Enquanto ela joga o bundão Eu lembrava do passado Motivo de humilhação Mas não importa o motivo Hoje eu sou minha inspiração Contando esses blocos Cheguei no melhão Eu vim do Goiás Pelo menos mundão Comigo não mexe não Acho que tu esqueceu Eu tomo logo um socão É que eu tô cheio de referência Here we go again É que eu tô com a minha gang Passando mano rain Empilhando essa gente Tudo que é tipo de flow Se tu não me elogia Mas não me elogiou Se muito faz isso difícil Ela é muito mais fácil Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah É que eu quero por esse skunk Parece que eu tô na hora da banca É que eu quero por esse skunk Parece que eu tô na hora da banca É que eu quero por esse skunk É que eu tô na mina essa pared Yeah É que essa mina é minha hottie Oh, yeah Quando eu tô com ela eu dou zoom E mano trampando e sumindo eu já vou Eu queria te falar que ela é my moon Mas não é o meu moon Vivo no submão É que tudo que eu faço Eu sou criticado Se eu não consigo Eu sou errado Isso não sou meu sonho Esse é meu lazer Passa por merecer Por isso que é pra crescer Eu nunca vou me perder Mano adianta fazer nada Eu só te julgo pela falha Vou nunca pelos atos que tu fez Por isso que eu faço Pelos de olhos Pelos de olhos Eu sei que era tanto faz É tanto faz É tanto faz Uh, 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 yeah